Salve, salve rapaziada, tranquilidade, só da boa? Então, galera, nesse vídeo aqui, como vocês já viram no título, eu vou estar ensinando vocês como fazer Drift. Então, bora lá, galera, eu vou mostrar pra vocês, né, como que faz Drift e tal, deixa eu pegar minha GoPro aqui, colocar aqui na cabeça, né? Um, uh, calma galera, vou colocar aqui na cabeça, ui, ui, pronto, opa, dá uma ajeitada, calma, calma, ae, beleza. Então, galera, vou colocar na câmera aqui de fora do carro, vou estar ensinando com vocês. Bom, galera, já chegando aqui na nossa garagem, né, linda e bonita, maravilhosa, motor de novo, ele é W16, mas vocês podem fazer com V12, na verdade, se eu não me engano, é até melhor, mas eu faço com W16. Turbo triplo, vocês vão colocar o pneu do meio, o exaustor e o resto. É isso. Primeiro passo feito, suspensão do carro. Essa suspensão que vocês estão vendo, linda, maravilhosa, né, vocês vão colocar no seu Ford Mustang GT, porque essa suspensão eu preparei justamente pro Ford Mustang. O terceiro passo agora, que seria a gearbox do carro. Lembrando, galera, de novo, que essa gearbox que eu fiz é pro Ford Mustang GT, beleza? Eu não sei se funciona em outros carros. Não testei, porque esse é o meu único carro pra drifting no momento. Então, vamos lá. Bom, como vocês podem ver, essa é a gearbox do meu Ford Mustang GT, galera. Aquela pausa pra vocês poderem copiar, né, galera? Bom, galera, já estamos aqui no quarto passo, que no caso é a gravidade do seu carro. Você vai deixar ela meio que ali entre o vidro de trás e o vidro da frente. E pronto, galera, vocês já tem o Ford Mustang Pro Drifting. Então, galera, já estamos aqui na cidade, né, na City 2. Eu sou acostumado a fazer Drift na City 1, mas agora vamos para a City 2, né? E agora o quinto passo, acho que é o quinto, né? O quinto passo que vocês... Meu Deus, Nikazord, qual o seu problema, cara? É só o básico, cara. É só, tipo, você não acelerar e primeiro explicar pra galera como que funciona. Mas o que eu quis dizer pra vocês ali foi que vocês têm que gastar o seu pneu, deixar ele no zero pra poder fazer Drift, beleza? Então, beleza, galera. Já zeramos o nosso pneu, como vocês podem ver. Tá no zero ali, né? E agora bora pros Drifting, que é o que vocês querem ver. Bom, galera, já estamos aqui na City 2 novamente. E os controles que vocês vão usar são exatamente esses daqui. Vocês só vão usar dois. O AWD, ou 4x4, né? E o Automatic. São os únicos que vocês vão deixar ativados, galera, beleza? Que aí o Drift vai fluir. Galera, como sempre, eu esqueci de falar pra vocês tirar do automático e colocar no manual na segunda marcha pra vocês poderem fazer Drift, beleza? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.